Olá pessoal, olá pessoal, vamos tentar recuperar uma placa aqui de um carro Ó, esse caminhão aqui, vamos demarcar o ponto certo que eu vou querer trabalhar Será que, ó, vamos ver aqui Vamos lá, olha só, para aqui, ó Aqui isso é chamado filtros, né Para que a gente possa tentar identificar, olha só Exemplo, se eu quisesse identificar aqui, ó Um deles aqui, olha aqui, eu paria Ó, aqui eu já mudei o círculo aqui, olha só Se eu fosse querer melhorar, olha lá Olha lá É assim que a gente consegue Melhorando aí, para fazer a Melhorando de vídeo Pegando agora inteiro aqui, ó, todos ali, ó Que é rápido, né Só, ó Os exemplos, tá Que daria para recuperar Olha só Olha aqui, ó Então, ó Olha aqui, ó Ein